Vamos crianças, entrando, entrando. Ei, cadê o uniforme? Tá sujo. Tá sujo por quê? Porque você é ceboso. Toda vida que vai comer suja o uniforme, parece que a boca é furada. Aí vai brincar, suja as mãos, passa no uniforme também. Por que não pedi pra tua mãe lavar o uniforme? Eu pedi, mas ela falou que não dava tempo. Não deu tempo por quê? Porque você é desmantelado, desleixado. Aí vai chegar da escola, tirar logo o uniforme e pedir pra mãe lavar? Não. Joga ele lá naquele muquife de quarto. No outro dia quando vai vestir para ir para a escola, é que lembre de pedir a mãe para lavar. Atenção para a chamada, hein? André? Presente. Carolina? Presente. Daniel? Faltou. Faltei não, professor. Eu estou aqui. Por que não respondeu? Mas é assim. Entra e sai aqui nos dá um bom dia. A gente pergunta uma coisa, faz um vídeo de mercador. Você é igual seu pai. Professora, posso ir no banheiro? Agora não. Espero o outro voltar. Mas eu estou apertada. Então vai. Vá num pé e volte no outro, viu? Não fique de conversa nos cantos não. As capitanias hereditárias foram criadas por D. João III dividindo a colônia. Uma zoada. Faz silêncio. Eu faço se eu quiser, você não manda em mim? Ei, fale direto comigo. Eu não sou suas parceiras não. Bora, passa para a diretoria. Peça por favor. Eu não estou pedindo não, estou mandando. Anda. Não. Ai, não vai não? Espera aí, bichinho. Tu vai ver o que é bom para a tosse? Passa. Não, eu vou, professor. Eu vou, eu vou. Eu vou, professor. Pode deixar. Não faz senão, professor. Pode deixar, eu vou. Anda, passa. Vou te bater não. Vamos embora. Ei, minha filha. Cadê a calça do uniforme? Aqui. Calça jeans. Com esses rasgos no joelho? Né. O uniforme aqui é calça jeans normal. Não essas marmotas. Mas isso aqui está na moda, ué. Na moda de quem? Dos pagadores de promessa? Que pagam a promessa de joelho? Né. Pode voltar e vestir outra calça. Bora, gente. Entra. Mas será o Benedito. A gente não pode sair um minuto da sala, que vocês já fazem bagunça. Anda, senta. Não vão sentar não? Chega lá na diretoria, a gente conversa. Ei, me dê isso aqui. Fica comendo essas besteiras agora. Chega na hora da merenda, deixa a comida toda no prato. Comida de panela que dá sustância, menina. Mas a senhora está comendo doce, por que eu não posso? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Podem começar a prova. E aí, me entregue a prova. Você estava colando. Ô professora, faz isso não, por favor. É que a prova está muito difícil. Está difícil por quê? Porque eu não vejo você pegar num livro para estudar. Passo o dia no celular, no videogame. Só quero ver no final do ano. Ô professora, por favor, me dá uma chance. Igual o choro. Tá bom, vou te dar uma chance. Você vai fazer a segunda chamada dessa prova. Agora você estude. Faça igual o Luciano ali, ó. Filho da minha vizinha. Menino estudioso. Só vejo ele com os livros. Ali sim. Só tira nota 10. Gabriel, pega aqui sua prova de segunda chamada. Viu professora? Tirei 10. Não fez mais que sua obrigação. Tirei 11. Tirei 11. Legenda Adriana Zanotto